Eu faço tempo caminhando pela rua E não sei aonde vou chegar Eu perco tempo imaginando O que podia acontecer Se de repente eu voltar A vida passa e eu parar daqui Pensando em você Como você está E quantas vezes eu lhe disse Oh, meu bem, não vá Posso ficar olhando o céu Contando estrelas Espera a noite cair pro dia chegar Será você pedir pra eu não ir? Tudo bem, eu vou ficar aqui Os afastos se repelem Tanto quanto se atraem Tento chamar sua atenção Oh, 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 oh Nossa história é de pele Só você que não percebe A minha intenção A minha intenção Posso ficar olhando o céu Contando estrelas Com a noite cair pro dia chegar Será você pedir pra eu não ir? Tudo bem Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Debreu não ir, tudo bem Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Os opostos se repelem, tanto quanto se atraem Eu vou ficar aqui Nossa história é de pele, só você que não percebe Que eu vou ficar aqui Eu vou ficar, eu vou ficar Oh, 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 oh-oh Oh, oh, oh-oh-oh